A Arte de Pesquisa, que é o nome dessa exposição, na verdade começou com um projeto de uma série sucessiva de exposições, ainda no prédio antigo do De Artes, quando o De Artes ainda era no prédio da Reitoria. Foi uma exposição proposta pelo professor Paulo Reis, professor do Departamento de Artes, que hoje é chefe do departamento, e que propunha, desde o começo, fazer essa ponte entre a produção artística, pensada como pesquisa acadêmica e intelectual, e o meio universitário, que não está, pelo próprio formato tradicional da universidade, não está acostumado a entender formas não discursivas, no sentido verbal, como pesquisa consequente. E, nesse sentido, o Departamento de Artes, pelo grupo de professores, que são quase todos artistas, faz o possível para tornar, não só desenvolver suas pesquisas pessoais, né, em termos de projetos pessoais de pesquisa docente, mas também tornar público, né, essas possibilidades. Então essa exposição é meio a tentativa de fazer isso, mostrar que fazer arte é um trabalho intelectual e consequente, e que pode ser tão diverso quanto a nossa sociedade é diversa. Uma curadoria, uma exposição curada, é uma exposição pensada a partir de um tema central, que organiza, inclusive, a escolha das obras e também a expografia, o modo como essas obras se distribuem no espaço, para configurar um discurso, não pelas obras individuais, mas pelo conjunto das obras. Nesse caso, como era uma exposição dos projetos de pesquisas individuais, dos novos docentes, né, que estão expondo aqui, não se podia pensar numa coisa, num elemento unificador. Então a gente pensou que cada um poderia decidir, em conjunto com os outros, onde o seu trabalho funcionaria melhor, em que vizinhança, do lado de qual. Então, no lugar de pensar numa curadoria, quer dizer, de antemão, a gente pensou na discussão da expografia, da montagem da exposição, na hora e no momento em que ela estava sendo construída. É bonito de ver porque é um processo respeitoso, né? Você tem o seu trabalho, mas não coloca ele no melhor lugar possível para ele, porque ele tem que dialogar com o trabalho do outro colega, do outro colega, do outro colega. É assim que a gente quer que a vida seja. Música 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 Música